E aí Igão, tem dois canais aqui no meu celular logado, tem um canal que diz bem assim, João Gomes cantou, esse canal tá com um bocado de milhão de seguidor, com aquelas plaquinhas que quando vocês ganhavam eu ficava feliz só o caralho, e tem um canal que tem 100 inscritos, que era com o tempo que eu fazia umas poesias e postava a galera, nesse canal que tem 100 inscritos tem lá, que eu sigo o Mítico Jovem, eu sigo o Igão Underground, não sabia que isso ia acontecer na minha vida, quando chegou a plaquinha de 100 mil lá e um milhão eu fiquei, caralho, um dia desse eu tava vibrando porque alguém conseguiu isso, tá ligado? Mas é porque é legal você ser premiado assim, tá ligado? Ah, você quer ganhar uma placa? Não é a placa, é tudo aquilo que significa, tá ligado? Um dia, tipo assim, eu lembro quando o índice ficou de depressão, eu dizia, deixei pra mim mesmo, eu dizia pro meu coração, pô, eu queria ser o cara que chega junto desse cara e dizia assim, pô, velho, né? Ele é muito foda. Eu queria chegar junto dele e dizer, dá aquele consolo, tá ligado? Se é aquele cara que dá aquela força que tá do lado dele e tipo... Vocês fizeram um som, né? Então, e tipo, hoje, tipo, por tão... acho que a vontade foi tão grande de acontecer isso que acho que... Acontece, mano. Que Deus pegou e disse, pô, vou preparar você pra você fazer, chegar junto dele. Quando é de coração, né? Deus... É, velho. Ô, uma parada que você tava falando, no ramo de vocês, tem um empresário, tem alguém que investe, é muito importante? É. Muito? É, claro. Tipo... Eu acho que hoje um artista, ele não vai pra frente sozinho, não. Ele tem que ter um complemento. É a parada do... ó, vou dar o exemplo, como você tá ligado. Vou dar o exemplo do Chicago Bulls. A organização. Pô, velho. Acho que, tipo, a gente somos os atletas, né? O cara que tá lá na luta todo dia. E tem a organização. Se a organização... Tipo, o que aconteceu com o Chicago pra ele decair? Foi quando ele decidiu tirar o fio. Aí o Jordan disse, eu vou sair. Porra, se tivesse deixado o fio e o Jordan continuar, com certeza ia ser uma carreira muito mais... Por conta que... Não porque o Jordan fosse ter a mesma força, a mesma energia, mas porque era um cara que cobrava de todo mundo. E se o time inteiro... Se o time inteiro fica forte, se o time inteiro começa a lutar por isso também... Então, a organização também fica forte. Mas se a própria organização faz a gente se prejudicar, a gente também vai sair forte.